Olá, boa noite! Hoje eu tô gravando o vídeo à noite, né? Porque afinal, amanhã vai ser um dia muito especial. Amanhã, assim, vai ser assim uma manhã de spa maravilhosa na casa da Amanda. Amanda é uma pessoa fantástica. Pra quem mora na Holanda, eu diria, não deixe de conhecer a Amanda. Cuide da tua pele, das tuas unhas que tá precisando. Enfim, mas ok. Eu volto aqui. Amanda é minha maquiadora. Agora, vocês já devem ter percebido que de vez em quando eu tô assim bem maquiada. Hoje não, né? Mas quando a Amanda, a Amanda capricha, viu? Mas ok. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu sou digna do tratamento VIP que a Amanda me dá, né? Eu sou digna de ser feliz. Meu amor, eu sou digna de ter você perto de mim. Nós somos dignos de sonharmos, né? Então, vamos lá. Pro tema de hoje. E se eu mandar uma mensagem picante pra ele, qual vai ser a reação dele? Ou então, eu mandei uma mensagem picante. O que ele sentiu? Vale pras duas alternativas, tá? Porque são temas, assim, muito iguais que me foram... Deixa eu esconder esse negócio de chanel aqui, senão vamos dizer que tô fazendo propaganda, né? Eu já vou levar a pitada. Assim, me sugeriram dois temas. Se eu mandar... Aliás, isso é em todas as consultas, me perguntam, né? Também. E se eu mandar uma mensagem picante pro meu amor? Qual vai ser a reação dele? Como ele vai reagir? Vamos ver o com baralho? Outras pessoas já me perguntaram. Eu mandei uma mensagem picante pra ele e ele não respondeu nada. Mas o que ele sentiu? O que ele pensou? Vamos descobrir? Vamos lá. E pra semente do bem, eu quero indicar o cantinho da cigana rosa. Eu vou colocar o link da cigana rosa aqui na descrição do meu canal, tá? Do meu vídeo. E quando vocês passarem, quando vocês forem visitar a cigana rosa, ela é uma pessoa maravilhosa. Os vídeos dela são super, tá? Quando vocês forem visitar o canal dela, vocês dizem que a Cristal mandou muito obrigada pra ela, tá bom? Eu vou baixar as câmeras e vou começar com a gravação dos vídeos, tá? Claro. Dos montinhos, tá? Eu vou fazer... Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar meu palo santo pro montinho de número 1. Ah, cheirinho bom. Obrigada, minha amiga que me enviou. Eu vou pegar a conchinha pro montinho de número 2. E a canela em pau pro montinho de número 3. Nossa, hoje minha mesa tá assim cheirosa, hein? Palo santo, canela em pau, conchinha do mar, sabe? Aquela brisa, aquela coisa gostosa. E eu coloquei a velhinha que eu acendi, tem cheirinho de brisa do mar. Muito gostosa, muito boa. Bom, então nós vamos fazer... Vamos ver. Se eu mandar uma mensagem picante, qual vai ser a reação dele ou dela? E pra quem já mandou, qual foi a reação, o que ele sentiu, tá? Vamos ver? Vamos. Eu vou... Enquanto eu faço minha oração, vou pedir pra que vocês separem... Para que vocês se concentrem e escolham um montinho que mais chamar atenção, tá? E não esquece de pedir a proteção, né? E agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui juntos. Estarmos todos aqui juntos, tá? Meu Deus, eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Senhor, fazei que com dignidade eu dê a resposta, que eu possa servir de alento pra quem vem com o coração triste, partido, duvidoso. Aquelas pessoas que não sabem que rumo tomar, o que fazer com relação ao amor, que eu possa esclarecer algo pra elas, ok? Os ciganos e não ciganos presentes aqui na mesa. Eu peço ajuda na colocação das cartas e que dizem pra mim exatamente o que eu tenho que passar, que me ajudem nisso tudo. Que eu tenha uma clarividência clara e transparente, ok? Gratidão. Eu vou separar o montinho número 2 e número 1. Vamos lá pra quem escolheu o Palo Santo, o montinho de número 1, tá? Opa, tchau, meu povo cigano. Vamos lá. E meu WhatsApp, às vezes as pessoas não... Não sei por que eu coloco aqui na descrição do vídeo e muitas pessoas não conseguem identificar. O número do meu WhatsApp é mais 31-64-1974-258, ok? Opa, tchau. Vamos lá. O chicote, navio, as estrelas, ele ou ela, né? Representando a outra pessoa, os ratos, a cobra, uau, o coração, as cartas e os encontros, tá? Bom, aqui me mostra claramente que essa pessoa, ela tem... Ela pensa muito em você. Quando ela recebeu essa mensagem ou quando ela vai receber essa mensagem, ela fica louca. Olha aqui a carta da paixão, a carta do coração. Porque ela também sofre. A carta dos ratos mostra esse sofrimento dela. Essa falta que vocês fazem na vida dela, entendem? E aí, quando ela recebeu ou quando ela vai receber, depende da situação, para quem já mandou ou quem vai mandar, a carta do navio. Essa pessoa querendo... O impulso que essa pessoa tem é de querer vir para vocês, tá? E essa pessoa, ela está no destino de vocês. Olha que lindo. Apareceu a carta da espiritualidade do lado dele aqui, tá? Dele ou dela, simbolizando a pessoa que vocês perguntaram, ok? E a carta dos peixes me diz que essa comunicação não vai demorar. Porque a carta dos peixes é muito rápida, tá? E ela mostra bons sentimentos. Ela mostra algo bem produtivo. Só que essa pessoa, por mais orgulhosa, por mais que ela não queira admitir, ela não sente só paixão carnal por vocês. Ela sente algo bem mais profundo. Ela quer vocês bem mais do que ela gostaria de querer. Ela ama vocês. Olha a carta do amor aqui, bem clara, tá? E ela vai procurar vocês para um novo encontro. Ela quer um novo encontro. A carta dos encontros e das mensagens. Ela vai responder essa mensagem de vocês dizendo que quer um encontro com vocês, tá? Então, para quem já mandou, pode aguardar que o pedido de encontro vem aí. E para quem não mandou, seja bem picante na mensagem, tá? Boa sorte para quem escolheu o montinho de número 1. Agora vamos para quem escolheu o montinho de número 2. Vou pegar um outro baralho. Vou pegar o fofoqueirinho. Para quem escolheu o montinho da conchinha, tá? Meu povo cigano, mostra para nós aqui o que ele sentiu quando recebeu a minha mensagem picante e qual vai ser a atitude dele ou o que ele vai sentir, o que vai fazer se eu ainda mandar essa mensagem. A alegria da criança, nossa senhora, ele vai ficar super feliz, tá? Vai se sentir, ô cara, olha, vai sentir o sol, vai ficar todo animado, todo caliente e bem rapidinho procurar vocês. Olha a carta da cegonha aqui, né? Porque afinal, aqui também existe um sentimento bem profundo, tá? Se por alguma razão vocês estavam separados, uma briga, alguma coisa, vai dar aquela reacendida. E se por acaso só, você nem sempre está com a pessoa, de repente está namorando, tem um caso, sei lá, é tico-tico no fubá, não sei o quê, a pessoa vai vir, vai querer vir mais rápido, não vai, sabe? Vai ser uma coisa bem gostosa. Porque ela está o tempo todo na expectativa de ver vocês, ela pensa muito em vocês, tá? Olha a carta das mudanças também. Olha a carta das mudanças também, ele vindo até vocês e é bem capaz de ser louco pedir vocês em casamento, tá? Olha essa doida aí. Porque vocês completam ele ou ela. Ai, que coisa linda. Apesar das dificuldades aqui, apesar de todas as dificuldades que existem no relacionamento de vocês, por vocês não poderem estar juntos por alguma razão, impede vocês estarem juntos, mostra que claramente ele vindo para vocês e conversando sobre uma aliança, algo, uma espécie de contrato, não estou dizendo que vai pedir em casamento, mas que quer um relacionamento mais sério, sabe? Quando o status do relacionamento dá aquela mudada, né? Vai dar aquela fortificada, tá? Então, para quem escolheu o montinho de número 2, muito boa também, tá? Resposta está aqui, a pessoa vai ficar super feliz. Mande, se você não mandou, não perca tempo, vai lá e manda, tá? Pode ter certeza que vai ter bons resultados. De repente, na hora, leva um susto, mas depois passa. Para quem escolheu o montinho de número 3, a canela é em pau. Eu, como sou do tipo que não mando o recado, eu vou direto, sabe? Eu já sou mais da opinião. Para que eu vou ficar enrolando? Eu digo logo o que eu penso, o que eu quero, o que eu sinto. E, entendeu? Eu acho assim que as pessoas, muitas vezes, complicam a vida. As pessoas deveriam ser menos, como eu vou dizer isso? Menos problemáticas. Elas deveriam simplesmente viver aquilo que sentem. Deixa a vida levar. Deixa que a vida me leve enquanto eu levo a vida, entendeu? Para que eu vou perder tempo me preocupando? Ah, eu não. Eu já tenho. Sim, eu posso ter, né? Então, eu acho assim, essa coisa de, ai, tem que esperar até que ele procura, não sei o quê. Isso já passou. Isso foi do século passado, tá? Hoje em dia, olha, olha aqui, ó. Eita, que esse cara aqui é frio e orgulhoso, hein? Mas vocês, vocês são superior a isso tudo. Vocês podem, tá? Se ele é orgulhoso, se ele é frio, vocês são muito mais fortes, tá? Aparece vocês aqui. Vou continuar aqui, já foi. Vamos ver. A carta dos labirintos mostra a insegurança de vocês. Vocês não podem ser inseguros. Vocês têm que tomar a decisão. Vocês têm que ir, porque vai ter renovação nessa situação, tá? Não fique sofrendo. Faça você acontecer. Faça as mudanças acontecerem, tá? Porque assim você fica lá sofrendo, se sentindo, abandonada. E eu pergunto, o que você fez pra mudar isso, né? Só mandar uma mensagem, oi, quero te ver, não sei o quê. Oi, como é que você tá? Às vezes não resolve. Tem cara assim que você precisa dar uma cutucada mesmo, sabe? Você entende o que eu quero dizer? Eu não posso dizer aqui, porque não pode, né? Mas, apesar dos pequenos problemas, né? Ele vai ficar sem norte. Ah, mas vai mesmo. Mas vai ficar bem louco. Olha, ele vem voandinho pra vocês. Ele ou ela, tá? Eu falo ele e ela, porque eu gosto um dele, não gosto um dela, né? Vem aqui, ó, apaixonadaço por vocês. Podem ter certeza. Então, aqui mostra que a pessoa é mais turrona, tá? Mas vocês também se sentem meio perdidos e isso deixa vocês angustiados e inseguros. Mas não pode. Vocês têm que ir firme. Vocês têm que fazer acontecer. Porque tem pessoa que é insegura, indecisa. Não seja. Quando você quer alguma coisa, encare o espelho e diga, eu sou, eu posso, eu vou, eu faço acontecer, entendeu? Nada é impossível quando você quer, ok? Todos esses probleminhas, tudo fica pra trás. Porque você pode, tá? Ele ou ela vai ficar encantado. Vai ver o quanto, vai se sentir poderoso. Vai ser o máximo. Mas vai ser bom pro relacionamento de vocês. Vai ver que você é uma pessoa legal, bacana, que tá ali sempre, sabe? Então, eu diria, nos três casos, vá, mande. Se você ainda não mandou, mande, sabe? Tipo aquela assim, não posso falar aqui. Né? Mas, haha, vale a pena, ok? Invista, vá firme, tá bom? Muito obrigada. E pra quem, eu vejo vocês amanhã aqui num novo vídeo, tá? Ah, esse aqui eu vou lançar amanhã de manhã cedinho. Porque eu ainda tenho algumas consultas agora à noite e aproveitei fazer o vídeo. E amanhã é um dia, como eu já disse, um dia super cheio, agenda lotadíssima, com compromissos particulares e tal. Mas eu não queria deixar vocês sem saber o que fazer nesse final de semana. Então, se a questão era, no final de semana, devo mandar uma mensagem? É, sem dúvida, mande sim, tá? Depois, haha, depois é depois de a gente ver. Aquilo que eu sempre digo, não, você tem, sim, você pode ganhar, tá? Se você não aposta, quem é que vai apostar por você, né? Beijos e vejo vocês num próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!